Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ter um papo sobre os vazamentos do The Last of Us Part 1 Remake. Se você não está sabendo, vazou muita coisa, vazaram imagens do jogo, vazou a gameplay, vazou ali basicamente como o jogo funciona. E isso tem decepcionado muita gente que fez, por exemplo, a pré-venda do jogo. Esse cara que fez o vazamento continua soltando informações no Reddit todo dia, a Sony vem derrubando a página dele. Mas parece que é um cara que está com muita raiva ali de ter sofrido o crouch do Core e Balrog. E provavelmente esse jogo vai vazar completo ainda antes do lançamento. Bom, antes da gente começar a bater o nosso papo aqui, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. Você assiste todos os vídeos, você comenta, você deixa o dislike no vídeo. Então, porra, se inscreve aí que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube divulgar. Compartilhe o vídeo aí se você puder nos grupos de sonismo que você participa. Porque está muito difícil para a galera que faz conteúdo de jogos aqui no YouTube. Então, qualquer ajuda é importante. Pessoal, vamos lá então bater um papo sobre o The Last of Us Part 1 Remake. A Night Dog tinha prometido que o jogo seria uma experiência completa envolvendo o The Last of Us Part 1. que foi um jogo que foi lançado em 2013 para o Playstation 3 e foi remasterizado para o Playstation 4 logo no lançamento do console. O jogo, ele ainda é muito atual, muito atual. Eu joguei há pouco tempo, eu joguei em 2020, se eu não me engano, o The Last of Us Part 1 pela primeira vez. Eu nunca tinha visto spoiler nem nada do jogo. Então, para mim foi uma experiência completamente nova. E o jogo impressiona, mesmo rodando no Playstation 4. Foi um remaster ali feito em 1080p. E o jogo é muito bonito. É muito mais bonito do que praticamente tudo que a gente tem hoje em dia lançado por outras empresas. Então, a galera achava que esse jogo era um jogo desnecessário. Não precisa ter remake disso aí, faz uma franquia nova e tal. Eu até concordo. Eu até concordo. Mas a Night Dog teve a ideia, a brilhante ideia de lançar o jogo para PC. E para mim, tudo parte daí. A Night Dog tinha que lançar o jogo para PC. Então, já que a gente vai ter que refazer algumas coisas ali, pega algumas mecânicas do The Last of Us Part 2, coloca no jogo do PC, vai vender para a galera do PC e de quebra a gente pega alguns sonistas aí para poder comprar o jogo também. Então, a gente vende o jogo pela terceira vez no Playstation. Ganha dinheiro deles e ganha dinheiro do especista também. A maioria vai piratear. Mas muita gente vai comprar o jogo. Os jogos da Sony têm vendido muito bem. E no meio disso tudo aí, a Night Dog decidiu dar um migué e falar que o jogo seria diferente. Se tratando da Night Dog, muita gente acreditou. Inclusive, eu acreditei e ainda tenho a esperança de que algo tenha sido mudado. Não no roteiro em si do jogo, mas que os cenários tenham sido melhorados. Não seja exatamente a mesma coisa. Tenha diálogos novos. Que seja uma experiência mais completa. E, pelo que parece, é basicamente a mesma coisa do primeiro jogo. É aquilo que todos os sonistas temiam. É o jogo idêntico apenas com as mecânicas do The Last of Us Part 2. Isso já seria muito bom? Bom, já seria incrível. Já seria incrível se a Sony tivesse decidido dar esse jogo na PS Plus, por exemplo. Que seria muito bom para fortalecer o serviço. Ou se eles tivessem cobrado um preço simbólico. Ou até dado de graça ao jogo para quem já tem a versão remaster. Eu sei que praticamente todo mundo tem a versão remaster desse jogo. E talvez isso gerasse um prejuízo. Então, que vendesse o jogo um pouco mais barato para a galera do PlayStation. Já que, para mim, para mim, esse foco tem mais a ver com o PC. Então, eles deram esse migué. E decidiram cobrar o jogo duas vezes. É um dinheiro muito fácil que a empresa poderia ganhar. E decepcionou, pelo que a galera viu até agora. Decepcionou bastante. E até fica aquela parada de, porra, o The Last of Us é um dos maiores jogos do PlayStation. Se não o maior jogo, né? Ali junto com o World of War. Mesmo a galera que tinha jogado antes estava doida para jogar. Porque, não, vai ser uma experiência diferente. Vai englobar ali a DLC atrás do esquerdismo. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu não me engano, isso foi falado. Que estaria tudo ali junto, dentro de um jogo só. Dentro de uma campanha só. E agora a galera está, porra... Eu acho que eu não preciso gastar 70 dólares e 300 reais. A mídia física está um pouco mais barata, né? Mas, se eu não me engano, lá na PS Store está 250 reais. Então, é muita grana. É muita grana para o cara ter praticamente a mesma experiência. Então, a gente estava esperando que tivesse, talvez, uma inteligência artificial melhorada. Pelo que a gente viu aí no vazamento, na gameplay, os personagens são meio burros. A gente não sabe, lógico, a dificuldade que estava. Mas, isso era uma das coisas muito boas no The Last of Us 2. A interação dos próprios inimigos entre si. A gente não sabe se isso vai ter. Teve uma parte ali que até apareceu alguma coisa nesse sentido. Mas, a gente não sabe como é que vai ser. O lance da verticalidade no cenário que tinha. Se atacar os inimigos por cima. O próprio lance da Ellie agachar no chão ali e deitar. Parece que isso não vai ter. Tudo bem que o Joe é um coroão ali. Não quer que o cara seja todo atlético. Mas, isso daí também pode ser uma desculpa meio que esfarrapada, né? Uma coisa que eu vi também que me causou um pouco de estranheza. Mas, é que o movimento do Joe é idêntico ao movimento da Ellie no The Last of Us Part 2, né? Você percebe ali que é basicamente uma skin os dois personagens. Então, cara, não deixa de ser uma decepção, né? Porque é um jogo grande. Enquanto a Nautidog estava trabalhando nesse jogo, provavelmente poderia estar trabalhando em outra coisa. Uma franquia. Ah, mas a empresa é muito grande e tal. Mas, porra, cara. Porque eles que inventaram essa merda, né? Eles que inventaram essa porra. E é normal que a galera esteja puta, né? E isso pode acabar manchando um pouco a imagem da Nautidog. A Rockstar, por exemplo, foi completamente manchada por conta daquele remake do GTA Trilas. Que foi uma das coisas mais bizunas e bizarras que eu vi até hoje. E eu critiquei aqui o jogo na época que a gente viu o trailer. E falei, cara, que coisa ridícula. Vai ser a mesma merda do jogo anterior. E olha que no caso da Rockstar era muito pior. Era muito pior. A galera veio aqui, não, Baltar, é a demo. Não, Baltar, é a build final. Ah, todo aquele papo de fifeiro, né? Não, a build final vai estar melhor. Isso aí é só uma build inicial. Então, cara, me parece que não vai ter tanta mudança assim. Me parece que essa experiência não vai ser tão completa assim. E provavelmente será um jogo dispensável para quem já jogou os anteriores. E principalmente não tem aí 350 pila, o digital, ou 290 a mídia física para gastar no jogo. Os caras têm que lançar a porra do jogo para PC. Porque a Sony tem lançado tudo para o PC. E decidiram cobrar aí. A Sony não sustenta a indústria. Então, sustenta mais uma vez aí, cara. Paga a porra do jogo aí. Porque os PCistas não vão pagar mesmo. Vão pegar essa porra pirata na Steam Verde. Então, cara, eu ainda continuo querendo jogar. Embora eu tenha um jogo muito vivo aqui na minha cabeça. Eu acho que só uma experiência de melhoria gráfica é muito pouco. Embora eu acho que teria muito pouco ali para você mexer no The Last of Us. Porque o roteiro dele é muito bom. O roteiro do primeiro jogo é muito bom. O jogo se desenvolve de uma forma muito natural. Então, eu não sei o que eles poderiam encaixar ali. Mas a gente estava confiando no trabalho da Naught Dog. Que é um trabalho incrível. E provavelmente, provavelmente, a gente não vai ter nada disso. E a Sony, ela está aí dando strike em todos os vídeos. Está lutando contra o cara lá. Apagando todas as postagens, os posts que ele faz lá no Red. Porque parece que eles querem esconder mesmo. Tudo bem. O trabalho da empresa é não deixar que as coisas vazem. Isso é até muito escroto. Que o cara tenha feito isso. Mas, de certa forma, o cara está alertando ali. Vocês estão sendo enganados mais uma vez. Igual a Rockstar enganou todo mundo. Agora a Naught Dog está enganando todo mundo. E qual vai ser a próxima? Se a Rockstar fez e a Naught Dog, que para mim são as duas maiores empresas hoje em dia, fez também. Qual vai ser o próximo passo? Eu sei que as empresas que fazem jogos single play tem que ganhar dinheiro e tal. Mas, porra, cara. Tem muita diferença entre você ganhar dinheiro e você se aproveitar da nobreza dos outros. Bom, essas informações que a gente tem até agora. A gente tem que ficar de olho em mais vazamentos. Se em algum momento a Sony parar de dar strike, eu trago alguma coisa aqui. Pode ser que a gente veja até alguma coisa em live, na Twitch e tal. Que eu acho que não teria tanto problema. Mas, é aquela porra, né, cara. Eu fiquei um pouco decepcionado. Porque eu acreditei ali no Core Balrog. Esses caras aí que apareceram lá no evento falando que o jogo ia ser incrível e tal. Incrível vai ser, cara. Para o cara do PC que comprou um PCzão aí no AliExpress. Basta você baixar a nossa planilha aí. Esse cara vai ter uma experiência incrível. Porque ele vai ter um jogo completamente novo. Que ele nunca jogou e que ele, muito provavelmente, não vai pagar por isso. Enquanto a galera que comprou o PS5 vai pagar. E pagar muito caro para ter uma experiência muito parecida do que já teve no PS3, no PS4 e agora no PS5 em 4K HDR. Então, pessoal, é isso aí. Deixa os seus comentários aqui que você achou desse vazamento. Se você for comprar o jogo, a gente está vendendo aqui com o link de afiliado na Amazon. A mídia física está mais barato. Cara, é... Eu vou jogar, né. Day One aqui a gente vai estar fazendo live no canal. E espero que a galera compareça. Mas é mais uma decepção aí do mundo dos games. Nada mais normal, né. Um abraço a todos. É nóis, tamo junto. Até a próxima. Fui.